Ai, já tô prontinha! Já, já tô na hora de vange! Vou com a gente, boba! É! Hoje é dia do bloquinho, gente! A gente vai pra rua, vai eu, a Zanza, a Betinha! Até a mãe vai, meu Deus! A Zanza, quem? Sabe o quê? A Zanza disse, ô, Maricotinha, eu acho que não vou de Eva! Eva, Eva, Eva! Eu vou te dizer que Eva que tu vai! Ai, vou botar uma folhinha de uva nas partes, olha! Ó, disse minha filha, bota a parreira toda, bota! Bota a parreira toda! Olha, não quero me incomodar, o Tibeto não vai! Fica-te aí! Não quero incomodação hoje! Oi, mas sai, guria, pra gente se divertir! Ai, eu gosto, porque assim, há uma hora que a gente extravasa, né? Libera e joga tudo pro ar! Eu quero ser feliz antes de manhã de extravasar! Libera e joga tudo pro ar! Ha, 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 ha! Ô, vizinha, já tá pronta! Pro carnaval, vamos? Bora! Ê, até a minha vizinha vai! Bora, pra nós se divertir, né? Cozará! Ai, que bom! Já arrumei mais uma hora pro nosso bloquinho! Quer dizer, também, nosso bloquinho de carnaval é só a guria, tá bom? É só pra gente rir, se divertir, dançar, samba no pé! Fazer aquelas alegorias... Olha, gruda tudo! Alegoria, como é que é o nome daquelas? E aí... TUCU, 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 TUCU... TUCU, TUCU, TUCU... Rapidinho? Venho! E aí...